Queridos irmãos e irmãs, minha saudação fraternal a todos vocês, estamos iniciando hoje, Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. É a Semana Santa, é a Semana Maior. Jesus que vai livremente ao encontro da cruz. Jesus sofrerá por nós esse mistério de amor, de sua paixão, de sua entrega total pelos nossos pecados. Hoje, na liturgia, nós vamos reviver aquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, aclamado com os ramos e cantando hosanas ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que tão logo depois desta aclamação solene, Jesus entrará no suplício da cruz. Tudo isto por amor a nós. Esta liturgia nos introduz neste mistério que vai culminar na Páscoa, na ressurreição. Nós sabemos que após a cruz sempre vem a vitória e o cristão não foge da cruz. Nós não fugimos deste mistério que é o mistério da nossa salvação. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido neste dia a que você possa viver essa experiência, entrar com Cristo em Jerusalém, mas também ir com Cristo ao Calvário. E claro, depois também celebrarmos gloriosamente a sua ressurreição. Eu desejo a todos e a cada um de vocês que neste dia, começando esta Semana Santa, Semana Maior, nós possamos viver intensamente cada momento, cada parte importante que são centrais de nossa fé. É o mistério central de toda a nossa vida cristã a que somos chamados a renovar neste ano, com todo o nosso coração. As coisas mudaram de um ano para o outro, a nossa vida mudou. Então este mistério passará por nós, trazendo-nos algo diferente, uma experiência nova. E que seja uma experiência de vida, uma experiência de ressurreição. Mas nunca esquecendo, passamos pelo mistério da cruz. Nós vamos com Cristo a Jerusalém, sem medo de abraçar também a nossa cruz de cada dia, de abraçar também a nossa história de salvação. A vocês, queridos irmãos e irmãs, desejo uma ótima Semana Santa. E que sobre cada um venha esta bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.